Ao vivo agora, minha querida Dai Oliveira, chega chegando! É essa roda, hein? Meu pai amado. Ainda bem que a gente não paga por quilometragem, se não, ia falir a firma. Fala Dai, tudo bem com você? Oi, Rúdi, bom dia. Olha, agora eu já andei muito, como você falou, estou aqui na varejão das baterias. Como a gente sabe, toda semana a gente invade algum lugar e lugar compra boa, produtos bons a gente tem que falar. E aqui a varejão das baterias oferece tudo isso. Uma loja consolidada desde 2009, atuando no mercado aqui de Três Lagoas. Baterias para veículos automotores, caminhão, veículos náuticos, lancha, barco, jet ski. E para provar que é a melhor loja especializada da região, que tem produtos de qualidade, estoque amplo e variado, diversificado. Eu vou conversar agora com o Damir, que é o proprietário. Damir, além de tudo que eu já falei, tem muito mais que você vai falar isso agora. Eu cheguei aqui e já soube de uma novidade. Moto zero quilômetro, somente aqui no varejão das baterias a pessoa consegue comprar com preço de 2021. Bom dia, é isso mesmo? Bom dia, isso, seria isso mesmo. Aqui nós temos a moto, no caso, que seria a que a gente fala, a queridinha do Brasil, que é a Honda BIS, PCX, a BROS. Temos a pronta entrega já documentada, emplacada, é só pegar e sair andando mesmo, entendeu? Bom, Damir, isso realmente é novidade. O nosso cameraman está mostrando aqui alguns modelos, né? Você falou da queridinha do Brasil. Mostra aqui, por favor, Max. A BIS, diversas cores, diversos modelos. Damir, fala um pouquinho mais, isso é bem interessante, hein? É uma moto zero, uma moto nova, zeradinha. A pessoa vai sair daqui com ela pronta e vai pagar o preço do ano passado. Isso, isso mesmo. Vai sair daqui, já está emplacada, documentada. É só pegar e fazer a transferência, né? E já pode sair andando já. Temos aqui a BIS 110, BIS 125, né? Essas cores aí disponíveis. E é só pegar e sair andando. Já está emplacada, IPVA pago, tudo certinho. Zero quilômetro. E eu vi que tem outros modelos ali também, na entrada. Isso, temos a PCX, temos a BROS 160, todas elas zero quilômetro também. Agora, Damir, baterias. Olha só. Baterias para veículos. Se você, se a pessoa precisar, vamos supor, está andando no centro da cidade, teve um problema, o carro parou total, pode entrar em contato com a varejão das baterias que vocês socorrem, vocês fazem essa avaliação, instalação, tudo rápido, prático, garantia, qualidade, segurança. Isso, isso mesmo. Se tiver precisando de algum socorro, né? Tanto no centro ou em casa, pode estar ligando aqui na loja, né? Que a gente vai até vocês, faz o procedimento lá para ver se realmente a bateria, se for bateria mesmo, a gente faz a troca também no local, entendeu? Só ligar aqui no 673524-0828. Damir, repete esse telefone fazendo favor, porque olha só. Gente, se você precisar, se o seu carro, se a sua moto parar em qualquer lugar, em qualquer ponto da cidade, qualquer hora do dia, é isso, Damir? Como que é? Isso, isso mesmo. Qualquer hora do dia pode pegar e estar entrando em contato com a gente aqui. 673524-0828. Ele é o WhatsApp também, né? Então, como a gente está falando de bateria, nós começamos falando de motos, né? Que é uma novidade, esse preço antigo, motos zeradas, zero quilômetro. E um fato interessante que a gente precisa falar é que quem utiliza moto, utiliza sempre e as manutenções, elas acontecem com maior recorrência, né? E vocês fazem também aqui, Damir, a troca de óleo. Tem alguma oferta especial para quem vier hoje, para quem estiver nos assistindo? Vier hoje, vier neste final de semana? Sim, temos sim. Nós temos troca de óleo, no caso, tanto para moto quanto para carro, né? Para moto está na promoção, a moto de 125 a 160 cilindradas está da R$ 29,00, já trocado, entendeu? Óleo de primeira linha. E quem estiver nos assistindo precisa fazer alguma coisa, só chegar aqui e falar que precisa fazer essa troca de óleo, que está acompanhando o TVC, a nossa programação, que consegue esse preço especial. Sim, sim, conseguimos sim. Tanto para moto, né, quanto para carro também. Nossos preços para troca de óleo de carro hoje também está muito bom. Já troca de óleo, filtro, filtro de ar-condicionado, filtro de ar do motor, faz toda a troca. Damir, muito obrigada. Pessoal aí de casa, a Rude está aí, ó. Esse aqui, essa é a varejão das baterias. Fica aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 2276. A melhor loja especializada em venda de baterias aqui da nossa região, atua no mercado desde 2009. Oferta especial para quem estiver nos acompanhando, então não dá para perder. Volto com você aí no estúdio.